Aqui, doutor João Alexandre, dando dicas sobre a desaposentação, ou seja, como aumentar o valor do que você recebe na aposentadoria, porque eu vou repetir, você tem esse direito. Muita gente, inclusive o governo, acha que não, mas você tem esse direito. E quem é aposentado por invalidez tem esse direito? Porque a Maria José Rodrigues comentou que o esposo dela, ele é aposentado por invalidez, ele quer saber se entra também na desaposentadoria. Então, Lucas, respondendo a Maria José, infelizmente não. Porque a gente pegando a origem do benefício de aposentadoria por invalidez, é quem está incapacitado para o trabalho. E para ter de desaposentação, ele tem que contribuir para a Previdência, trabalhando como individual, ou seja, tendo renda após a aposentadoria. No caso, como ele se aposentou por invalidez, se ele contribuir, ele perde o benefício. Então, a única aposentadoria que não vai gerar desaposentação vai ser a pura invalidez. Entendi. Bom, daqui a pouquinho a gente vai saber quando vale a pena a desaposentação, porque a gente tem uma pergunta aqui do João, que é lá de Ubatuba, ele diz o seguinte, que ele foi tentar e viu que ele iria receber menos se isso acontecesse. O porquê que acontece isso? Ai, pelo amor de Deus. É o Tarcísio de Itabatuba, vai conversar com a gente agora. Boa tarde, Tarcísio. Boa tarde. Obrigado aí pela participação e pode fazer sua pergunta. Está o seguinte, eu trabalhei 33 anos como seletista e em 2012 eu entrei no Tribunal de Justiça com o regime diferenciado, certo? Sim. Eu queria saber o seguinte, se é viável para mim continuar pagando o INSS e me aposentar pelo INSS e posteriormente continuar no tribunal do regime deles e me aposentar no futuro distante? Distante. Está ok. Deixa eu perguntar, se o senhor quer fazer alguma pergunta para o nosso querido Tarcísio? Deixa eu aproveitar. Tarcísio, agora no final você disse regime deles, seria aposentar como servidor? Caiu a ligação? Eu não entendi, eu não entendi. Agora no final, Tarcísio, você disse se seria interessante você continuar e se aposentar no regime deles. Isso. Seria como servidor? Sim, se aposentar como servidor, é isso, né? Se aposentar como servidor. Isso, é mais viável como servidor ou ter duas? Ok. Eu entendo, Tarcísio, que o mais viável, eu não estou analisando o quanto você recolhe o seu salário hoje, mas eu vou te dar algumas dicas que você já vai ver se é viável ou não. Por exemplo, no regime geral, está excluído nesse caso o servidor público, o teto é R$ 4.390,00. Hoje o servidor público não vai ter teto. Entendi. Aliás, tem teto que é o do ministro, mas quase R$ 30.000,00, ou seja, é um teto bem alto, diferente do regime geral, R$ 4.390,00. Se você tem essa possibilidade de se aposentar como servidor, eu te oriento a aposentar como servidor. Ok, então. Bom, daqui a pouquinho a gente vai saber quando vale a pena, antes do finalzinho do programa, se aposentar e pedir a desaposentação, mas antes sim as curiosidades, né Luquinha? Pois é, bora conferir então as curiosidades do dia de hoje. E uma mulher de 38 anos ateou fogo ao próprio corpo na frente do parlamento búlgaro. Com queimaduras em 90% do corpo, a vítima está em estado crítico. Nem a sua identidade, também nem o que a levou a isso foram divulgados. Pelo menos seis pessoas puseram fogo no próprio corpo na Bulgária entre fevereiro e maio de 2013. Esse período foi o ápice de um forte movimento de protesto contra a corrupção e o alto custo de vida em um país onde a média salarial chega a 400 euros. E uma família em cada cinco vive abaixo do limiar da pobreza. Aqui no Brasil também, se todo mundo fosse botar fogo por causa de injustiça, a gente já está tudo queimado, né Solange? Ufa! Não ia dar conta lá de queimados no hospital, né? Bom, mudar um pouquinho aí, é uma ideia legal que alguns brasileiros tiveram, vários paulistanos aproveitaram a chuva aí que caiu em São Paulo na tarde de ontem, para lavar sim o carro. Isso é legal. Os motoristas, às vezes, tiveram essa ideia quando falavam sobre a falta de água e a chuva que estava caindo. Daí eles lembraram do carro sujo e tomaram uma atitude e foram lá e lavaram o carro e falaram que ficou muito bem limpo, Solange. Acho que muita gente precisava fazer isso, né? Aproveitar uma banho também, né? Só cuidado com o raio, pelo amor de Deus, não imagina? É, mas vai para tomar uma banho. Deixa eu fazer a pergunta do João aqui de Ubatuba. Ele disse que foi tentar a desaposentação e ele teve a grata, entre aspas, surpresa de perceber que se ele fosse fazer a desaposentação, ele iria receber menos do que ele já recebe. Ele está aposentado há cinco anos. Por quê? Então, Solange, vamos lá. Foi importante, na hora da pergunta do que é desaposentação, colocar isso. Não, é uma revisão. Porque revisão a gente brinca. Olha, se não melhorar, não vai piorar. Desaposentação, como é uma renúncia, pode sim piorar. Um exemplo, você está trabalhando em um emprego, 3 mil reais, aposenta. A grosso modo, seu benefício fica em torno disso. Aí você aposentou, descansou um tempo, um ano, não quer ficar em casa, ah, vou voltar a trabalhar. Aí você volta a trabalhar por um emprego, vamos dizer assim, menos puxado, como diz na gíria, e vai receber uns mil, mil e duzentos reais. Aí você está nesse emprego, vou imaginar, bem inferior ao anterior, durante os cinco, seis, sete anos. Aí você fala, ah, vou desaposentar. Qual o problema, João? Que aí, esses valores que vão entrar no cálculo são menores. Pode ser que fique igual a sua aposentadoria ou até menor. Muito importante, isso que eu coloco para todos, é o cálculo. Eu digo até em aulas. Ele não é importante, ele é essencial. E depois do voto do ministro Barroso, nós temos que fazer o cálculo pelo STJ e pela nova forma do ministro Barroso, até que venha essa decisão em definitivo. Para que isso, Solange? Para ver se é mais viável, se é viável ou não. Porque pode ser viável pelo ministro Marco Aurélio e pode ser que não seja viável pelo ministro Barroso. Gente, é tanto ministro para comandar a vida da gente, é muito Deus para pouco índia aqui. Qual é essa cartilha? O que é essa cartilha aqui? Eu estou de zóio nela aqui. Essa cartilha, Solange, que foi elaborada pelo OAB São Paulo, através da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. E os membros dessa comissão, alguns membros, foram os autores dessa cartilha. Eu sou um dos coautores. E qual é a função dessa cartilha? Trazer os direitos básicos. Não é uma cartilha para advogado. É uma cartilha também para o advogado, mas a sociedade em geral, de utilidade pública. Hoje nós a temos aqui, né, impressa, mas em breve a OAB de São Paulo, lá no site da OAB, ela vai estar disponibilizando, Lucas, Solange, de forma digital. Então, você vai entrar no site da OAB e vai estar lá disponibilizado cartilha. Já tem algumas cartilhas lá, tá? De Comissão de Tecnologia, por exemplo. Vai ter no mesmo formato digital essa cartilha e você vai ver algumas perguntas básicas. Olha, que documentos devo levar para pedir aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e assim por diante. É uma obra para a sociedade em geral, não é para advogados, tá? Então, essa daí de presente para a jornalista aqui, que adora falar de aposentadoria, que meteu o pau no governo em relação a isso. Obrigada, viu, doutora. Aliás, a gente agradece demais a sua participação. Estou combinando outra pauta aqui com o doutor a respeito dessa questão aí de vai tirar pensão das viúvas, não vai tirar. Enfim, a gente vai falar sobre isso. Quero agradecer demais o seu carinho e é o primeiro de muitos programas, viu, doutor? Muito obrigado, Solange. Obrigado a todos os telespectadores, ao Lucas, por essa tarde aqui, a gente debater direitos, direitos sociais de todos nós que trabalhamos e pensamos um dia descansar um pouquinho, né, com as contribuições que nós vertemos para a Previdência, nada mais que justo, né, para quem trabalha há 30, 40 anos. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado mesmo, né, doutor? Obrigado, viu, você aí de casa também. Beijo forte, um grande abraço. Amanhã a gente volta, né, só para conversar mais com o pessoal aí de casa. Pois é, amanhã é dia de papo cabeça. Quando é que o medo pode se tornar aí um transtorno, por exemplo, como a síndrome do pânico? A gente vai estar falando isso aí com você amanhã. Fiquem com Deus, a gente se vê e agora a gente vai fazer compra com o Vale Shop. Tchau, tchau.